Mas ninguém quis conversa. Não, não quero falar. Quer falar com a gente? Não, não quero não. Obrigada. Mas por que a senhora parou o carro aqui? Tô passeando, querida. Na frente da escola, procura as ruas escolares de Vitória, vê se você acha alguma vazia no horário de saída. Não tô parado num lugar proibido, não. Aqui pode parar? Acho que a placa ali diz que é proibido. Mas eu não tô parando, não. Até tô saindo. Por que a senhora parou o carro aqui no local proibido? Não posso. Tô cheio de menino aqui. Não posso agora. Sem explicação para a irregularidade, é mais fácil bater a porta. Aqui na rua Constante Sodré, em Santa Lúcia, o trânsito também fica complicado na hora da saída dos alunos dessa outra escola. Olha só a quantidade de veículos parados em fila dupla. A cada flagrante, uma reação negativa. Além do gesto obsceno, nenhuma vontade de falar com a reportagem. Você pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Ele responde com ironia. Mas quem acha graça dessa situação?